Quem tá te arrumando, Dudu? É o Marcelinho e o Arthur, né, Dudu? Olha, quem tá te arrumando? O Índo é um a falcão pessoal. Temos que levantar os principais. Rituréi. 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 Vamos enviar para a mamãe agora. Rituréi. Rituréi. Papai ou a mamãe podem tirar os calçados. Por favor. Vamos fazer. Puxa a perna. Estica a perna. Tenta colocar a mão na frente do pé. Mantendo a perna esticada. A cabeça lá no joelho. Rituréi. 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 facebook. Jornal da perna. Puxa. Fica a perna. Puxa. 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 Samos. Puxa. O que é isso? Salve. Chico. 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 Mante. Vai, Roberto. Cadê você, rapaz? Chico. Chico. Muito bem. Vamos pegar um espaço na perna. Puxa aqui. Puxa aqui. Não, podia fazer com demais, mas não tá na perna. Certo. Chico. 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 ? Pessoal! 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 eine 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 23 24 25 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 27 28 28 25 29 30 30 Está em vídeo, está em vídeo. Eu vou fazer uma asa, a mesma coisa ali, de acordo com a idade, aí vai treinar a chave e só tem uma possibilidade dentro da sua imobilização. Vou mostrar o costureiro de exagação. Apoiei, sempre sem espaço, colado. É a perna que você consomece, é que eu ponho o pano em qualquer parte aqui. Aqui ó, vou tremer o braço e aqui vai na costela. O ar dele vai, falou? E até bate. Assim, as crianças não aprendem desse, mas aí vai crescendo de um ponto longo. Por isso que não pode deixar espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?